Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Se você não tivesse que mentir pra mim, e muito menos eu mentir pra você Se a gente não ficasse se enganando e só falasse, olha, hoje eu não tô afim de te ver Que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Se o teu pai, tua mãe ou tua filha te entendessem como eu Se bem que as coisas só mudaram quando você mesma se entendeu Que bom seria Que bom seria Se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Se eu conseguisse controlar o meu ciúme e não te enchesse tanto a paciência Fidelidade não seria a condição e sim a mera consequência Every day and every night, I'm always so wrong, you're always alright Now wash your eyes and see, girl you are so different from me It doesn't matter what you do, you try, you say Cause nothing you can do will make me stay Now here comes the solution for all this illusion I'm going on my own, now listen to my song Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, se você não tivesse que fingir pra mim Como se eu não soubesse o que eu sei Se a gente não ficasse se enganando e só falasse Eu ainda não gostei Se fazer sexo não fosse tão complicado como te fizeram acreditar Talvez assim você tivesse se soltado e eu aprendesse a te esperar Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, mais simples Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria se tudo fosse mais simples, que bom seria Vamos lá.